Pega lá a visão, estamos aqui com 1.564 dólares, só que eu não vou gastar isso aqui não, é o seguinte, vai ser pra vocês a skin, pra gente fazer o sorteio diário. Eu vou pegar 400 dólares, skins de 20 dólares, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na verdade pode ser tudo o mesmo, né, só aumentar a quantidade aqui, né. Ó, então a gente tá aqui com 400 dólares, eu quero uma skin de 500 dólares pra sortear pra vocês de sorteio diário aí. Lembrando, guys, o link do Insane tá aí na descrição, Insanezada, tem um bônus aqui pra quem usar o cupom SAULO, só o primeiro depósito, viu, o primeiro depósito usando o cupom SAULO ganha 100% de bônus no depósito, e tem o cupom SAULO30, que dá 30% recorrente. E aí, dá pra depositar do jeito que quiser. E vamos lá, aqui é o Crash, e eu quero os 500 dólares de uma vez, ou seja, é 25x. Uau a chance. Dois. Porra, eu acho que seria mais good a gente fazer, por exemplo, já não foi. Eu acho que seria mais good, tipo, fazer 20 virar 40, e depois 40 virar 80, depois 80 virar 160, é, mas também... Ah, vai no 25 mesmo, vai, dá. É, a gente só vive uma vez, né. Ó, e tem um doido aqui junto comigo, ó. Jogou 5 dólares. Tira, safado, eu tô fazendo desafio aqui, você não precisa fazer o desafio junto. Tira, irmão. Aí, ó, se fudeu junto comigo. Eu tô fazendo desafio de 20 a 500, irmão. Você não precisa deixar o seu 5 até 25 também. Irmão, posso falar true? A gente vai se fuder. Isso é garantido. 25x é muito difícil acontecer. E uma coisa interessante, o Provably Fair do Insane é validado pelo mesmo API que a gente usa lá no... No canal do Saulo, no .com. O nosso canal, o nosso site de sorteios. O Provably Fair deles é pelo random.org. Gigantesco o random.org, né. Deixa eu entrar aqui. Entrei. Bora. Se... O doidão lá tirou pelo menos antes, né. Ele jogou 20 doll e tirou 40, pelo que eu entendi ali. Eu ia falar, se bater 3, bate 25. Mas não bateu 3. Agora é 25. Sabe por que que é 25 agora? Porque só tem eu. E como só tem eu, e eu coloquei 25, o site vai falar, pô, humilde. Vamos fazer o conteudinho. Não é não? Humilde. Aqui nós já ganhou. Foda-se, falo mesmo. Eu vou tirar do zentão, mané. Eu vou tirar do zentão, mané. Agora vai. Agora sobe essa caceta. Não! Não, não, não. Ah, mané, eu podia ter pego 300. Poderia ter tirado mula. Mas o desafio é 20 virar 500. Não é 20 virar 300 que virou 500. Vocês estão querendo que eu ludibri o desafio? Hum... Agora não vai subir nunca mais. Pô, mas eu podia ter pego uma skin de 300 pra sortear pra vocês. Já era legal, né. Também tem esse ponto. Porque o desafio não é ganhar 500. O desafio é pegar uma skin pra fazer o sorteio diário. Nesse ponto também. Tira, ô! Tira! O seu desafio não é fazer 20x, meu lindo. Tira! Tira, pelo amor de Deus! Ele tá deixando... Tira! Tirou. Ele fez 5 doll virar 28. Agora eu vou... Meu Deus! Guys, que desafio de tonto! E eu mesmo que me propus esse desafio ridículo. Mano, esse crash... Pega gulosos, né? Porque se você não coloca pra limitar aqui... Tu fica nessa desgrama até crachar. Porque você fica falando... Pô, se chegou a 10, chega a 20. Se chegou a 20, chega a 30. Se chegou a 30, chega a 40. E se chegou a 40, chega a 50. E se chegou a 50, vira 100. E se chegou a 100, você não tá aqui só pra lucrar. Você tá aqui pra fazer história. Se chegou no 100, chega a mil. Aí acabou. Aí acabou, velho. Aí... Aí perde tudo. Saulo, qual foi o maior que tu já viu? Mano, semana passada a gente tava aqui no Insane. Teve um 850 vezes. Mas ninguém fica. Ninguém fica até 850, velho. Eu acho que chega ali na casa dos 50x e já meteu o pé geral. Ninguém fica. Ninguém fica até 850. Nunca. Pô, esse menino aqui tá lucrando, viu? E olha que ele tá arriscando. Ele tá lucrando esse daqui. Minha calma no Insane é sempre pegar o Mizzin e apostar ela sempre em 1.37. Aposta uma, pula outra. Aposta uma, pula outra. 1.37? Tô nervoso. Tamo junto, meu. Tô nervoso pra caralho. Sobe, fiada puta. Sobe. Ai, ai, caralho. Mano, se essa porra chegar no 25, eu vou te ultar pra cacete, mano. Mano, essa porra vai bater 25, mano. Craxa. Não tem mais ninguém. Mano, vai passar dos 25 essa desgra... Ah, não, craxa. Bom, a gente recuperou bem na estratégia do... Irmão, foda-se. Vamos! Tira do Bronx. Tira do Bronx. 10. 10 tá bom. Do Bronx, você já fez 5 virar 50, irmão. Ô, do Bronx. Aí vacilou, pô. Caiu a internet. Ele caiu nada. Agora ele entrou com 15. Vamos ver. Vamos só ver o que ele vai fazer aí agora. Ó, ele perdeu 5. Se ele... Ó, vamos... Se ele for conservador, ele tira na hora que ele tiver com 20. Ele recuperou o que perdeu e depois aposta de novo. Foda-se. Mas não, ele é maluco. Ele... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Irmão, uma loucurinha final. Vamos, do Bronx. Tô contigo, irmão. Na hora que tu tirar, eu tiro. Na hora que tu tirar, eu tiro. Tirou, eu tirei. Tamo junto nessa. Tamo junto, do Bronx. Só não vai me fuder, do Bronx. Tira. Do Bronx, tire. Tirou. Eu tirei também. God do Bronx. God do Bronx. Mano, tamo bem, velho. A gente começou, era 1.300 e pouco, né? Não. Era mais. Acho que era 1.500, Doc, que nós tava. Mas tá bom pra caralho, velho. Nós tá com, ó. 700. Tamo com 2.000, velho. Tamo com 2.000. Eu acho que é o momento de... Ô, do Bronx. Por que que você não deixou agora? Ô, do Bronx. Na moral mesmo. Eu falei que eu tava contigo. Tu tava metendo o louco toda hora. E agora que era pra nós forrar o mundo? Tu saiu no 2x. Eu falei que eu tava contigo, irmão. Mas tá sempre. Tá agora. Mano, é o seguinte. Vamos pegar aqui uma skin pra gente sortear. Essa luva aqui eu vou vender ela também. Deixa de saldo. Que porra é essa? Skin garantida de cashback que acumula. Você ganha 1 centavo até 0,5% do valor da aposta perdida a cada rodada. A skin só pode ser retirada. Caralho, que good. Eu não quero essa porra dessa aug não, mané. Não tem como eu escolher outra? É, tá falando aqui. A skin só pode ser retirada, né? Dá pro chat. Vou armar o chat. Mano, qual que vocês querem aqui, clã? Talon, 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 talon. Todo mundo pedindo a talon. 500 dólar. A gente vem aqui agora. Mano, a gente tá com os mesmos 1.500 que a gente entrou praticamente. Só que saímos com uma talon a mais aí, ó. Retirar. Na good. Mas, guys, ó. Aqui, de verdade mesmo. Aqui é pra jogar na sabedoria. Exemplo. 25x é coisa de otário. Não faz o que eu tava fazendo, não. O good é 1.37. 1.37 a good. Aí, clã, tiramos uma talonzinha de 500 dólares. Chegou. A faquinha, ó. Coisa linda. Veio veterana de guerra, veio veterana de guerra. Mas tá ótimo, né, clã? Ótimo. É o inventário. Ela vale 2.775 reais. E eu vou fazer o sorteio pra vocês aí, relâmpago. Lembrando lives todos os dias. E lembrando também, ó. O item está pronto para retirar. Já aceitei, já. Lembrando que se você for depositar aqui no Incêndio e foi a primeira vez sua, usa o cupom SAULO que você vai ganhar 100% de bônus. E o cupom SAULO3030% de bônus recorrente. Caramba. Mano, parece uma Vanilla. Caralho, essa talon... Essa... Caralho, bufaram ela no CS2. Que linda. Ela teve reajuste no preço dela por causa desse buff que teve? É, teve uma subdola, velho. De 1.800 e tanto. Agora tá 2.700 a mais barata. Já 22 de setembro foi vendida uma por 2.500. Tá subindo o preço dela. Coisa boa, coisa boa. Mano, deixa eu ver ela lá dentro do jogo. Só de curiosidade. Pega. Ah, mas lá no... Ah, ela tá good sim. Ela tá brilhando bem. Eu ia falar que ela não tava brilhando igual no menu principal, mas ela tá assim, ó. No bate a luz nela chama. Pô, gostei dessa talonzeira, viu? Que linda. Então, meus lindos, o link do Incêndio vai tá aí na descrição, fechou? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Fica o convite pra vir pra live. É nóis. Deixa o like e comenta. Fui. Tamo junto, men. Tchau. 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 Tchau.